O RELÓGIO PRISMÁGICO É o mapa. Você vai. Eu sou o bebê. Qual o seu nome? Rony. Bem-vindo a Cronópolis. Mas esse relógio guarda um segredo poderoso. O que veio fazer em Cronópolis, hein? Eu preciso de uma bateria de um relógio que era do meu avô. Já faz anos que não tem mais nenhum cronópolis. Cronópolis. Uma cidade assombrada e um fantasma do tempo. Como eu faço pra ir embora de Cronópolis? Ele não pode sair. A cidade está identizada. Perpétuo jogou um feitiço na vila que deixa todo mundo paralisado no primeiro momento de cada hora. Quer dizer que esse tempo todo eu tava sendo perseguido por um fantasma? Só piora. Novos amigos em busca da verdade. Ninguém nunca acreditava quando eu falava do relógio PRISMÁGICO. Mas aí você apareceu, Rony. É tudo verdade. Segredos do passado serão revelados. Eu fui enganada. Pedro Pontoal não era um relógio ver. Isso é um caçador de fantasma. E o futuro está em suas mãos. Finalmente nos conhecemos pessoalmente. O prazer é todo seu. Tem que entender que as coisas não vão ser sempre do seu jeito. Não tem nada que valha mais do que a nossa amizade. Misa! Você tem que ser foda. Não, não, não. Gato Galáctico e o Feitiço do Tempo. Em breve, nos cinemas. Vamos? Tchau.